Menino, Sirlene tava pegando um homem, não sabia que o homem era casado. Menina amante descobriu, aí ela chamou ela de rapariga. A mulher, meu filho, catou um carreirão, já veio com a voadora nos peitos de Sirlene. Na hora que bateu nos peitos, ela caiu pra trás, foi pro hospital. O médico falou que não tem como desamassar os peitos dela. Só com cirurgia pra desmaçar o peito, meu filho. E ela tá desempregada? Como é que faz agora? Tá com os peitos tudo tom. E aí, ó, tá indo aqui. Eu lavo o asco. Baby! Só me eu sei que eu vou fazer o cabelo. Baby, onde é que você arrumou esse shampoo? Não vai me dizer que você roubou do salão, baby. Para, que eu sou ladrona. Quem que desmaço que eu peguei isso? Quem que desmaço que eu vou fazer um comercial. Você vai fazer um comercial de shampoo? É, quem que desmaço que eles me chamaram? Quem que desmaço que eu vou fazer galota propadona? Só se for garota propaganda de água a raiz, né? Cara! Deixa eu treinar ela aqui, meu amigo. Você não tem eu pra treinar ela, ela passa vergonha. Vai! Tá! E eu tô no cabelo pro céu. Quem não tá no shampoo? Quem não dá que ele é de mel. Tá! Quem tá fazendo o teu cabelo? Quem tá... O cabelo vai pro céu. É! O cabelo vai pro céu. Sobe no chico, solta um pedacinho. E do cabelo vai pro céu. Maravilhosa. Ai, que... Eu acho que é uma parte que eu sempre tonei. Peraí, usa o shampoo de mel pro seu cabelo e pro céu. É. Quem que vai comprar uma bosta dessa, gente? Por quê? Para, Belmiro. Você não pode ficar falando essas coisas, não. Sabe? Que seu cabelo é bom ou não. Senão as pessoas não vão acreditar no comercial. Ah, tá. Entendeu? Quem é que seu cabelo tá mais ou menos? Ah, né, filha? É o inferno. Tá, mas tá aqui. Ó. Que... Coitada. Cabelo do capeta o cabelo. Eu tô chateada. Ó, você para de ficar falando. Meu gordão, palhaça. Quem é que essa máscara é muito longe. E quem é que essa máscara eu não tenho como ir. Quem é que essa máscara eu te pergunto. Isso é vida? Oh, baby. Mas você tá... Engraçado. Como é que você vai fazer um... Engraça... Ih, sossega, cão. Ai! Ai! Olha que exagerada, Belmiro. Credo que eu só não te fiz, rô. Você não fez nada comigo, baby. Você só conta mentira. Como é que você vai fazer um comercial? Eles não pagam nem a passagem. Sabe o que isso é? Acho que é muito caro a passagem. Tá de quanto essa passagem? Ó, a questão do táxi. Que é que você faz com 80 reais. Ah, é muito caro. É muito caro. Mas aí, quem é que você acha que eu aluguei com o Hugert? E aí, quem é que você faz? Ah, quanto custa que você faz? Ah, 40 reais. Olha isso, Belmiro. O táxi é 80, mas o Uber é 40 reais. Eu vou te dar os 40 reais. Você tem aí pra dar ela? Eu não dei, não. Mas você deve ter nos seus pés aí, ó. Tem, não. Eu vou dar 40 champuzadas na cabeça dela pra ela parar de mentir aqui. Eu quero ver se esse cabelo... Oh! Parar! Ai, você faz tambora o que você tem. Ai! Tá vendo, baby? Deu cartinha. Ai, quase que você vai quebrar uma plavímpula. Mesplavímpula. Tchau! Uh, menina. Eu vou dar um banho de creme no meu cabelo. Baby! Pera aí, filha. Vai, menina. Ai, Raquel. Pelo amor de Deus, eu já falei, sua bruxa. Eu não quero cortar meu cabelo. Ruth, mas você tem que cortar teu cabelo porque você não combina de cabelo comprido. Você é muito baixinha. Você é muito pequenininha. Fica um horror. Você fica esquisita, Ruth. Você fica a mesma coisa que um bicho cabeludo. Ruth, sabe que eu sou sua irmã, a gente é gêmea e eu quero sempre fazer o melhor pra você. Sim. Olha que curiosa. Eu tive uma ideia ótima. A gente vai cortar o seu cabelo no toco, mas eu vou te dar uma coisa super bacana que você adora. Hum. Eu vou te dar duas mariolas, um pirulito e um chiclete bolo em bola. Ai, Raquel. Como você é boa pra mim. Ai, Ruth. Eu tento ser a gêmea má, mas eu não consigo.